Convidámos algumas fãs dos Cereais Fitness a descobrir as fantásticas novidades. Menos 30% de açúcares e o mesmo delicioso sabor. Os flocos taladices e deliciosos que tu adoras. Experimenta os Cereais Fitness. Agora com menos 30% de açúcares e o mesmo sabor de sempre. E agora, 33% grátis nos teus Cereais Fitness. Aproveita! Olá, eu sou o David Guerrero e vou estar convosco no Palco Record. Até já! O palco é o lugar de David Carreira e o seu também. Por isso, não perca o próximo Palco Record com a entrevista exclusiva ao Jovem Cantor. Veja também o top 10 dos temas mais votados por si. Até lá! Tu vais ser a primeira dama.